Era só o que me faltava, mas essa agora Se eu tentar bater de frente, você só piora Mal chegou, já me travou, o tempo parou Tá tudo fora do lugar, nem sei mais onde eu tô Ficando de castigo, como seu refém, você gritava e eu também O que tinha de importante, já não importa mais Se antes era bom, agora tanto faz A ficha só caiu, quando acordei no chão, você tentava me estender a mão Tudo fez sentido, quando entendi a dor Que não tem preço, se dá valor Quando doeu, ah, doeu Percebi que um dia tudo acaba no instante Quando doeu, ah, doeu Pra seguir em frente não dá pra ser como era antes Ficando de castigo, como seu refém, você gritava e eu também O que tinha de importante, já não importa mais Se antes era bom, agora tanto faz A ficha só caiu, quando acordei no chão, você tentava me estender a mão Tudo fez sentido, quando entendi a dor Que não tem preço, se dá valor Quando doeu, ah, doeu Percebi que um dia tudo acaba no instante Quando doeu, ah, doeu Quando doeu, ah, doeu Percebi que um dia tudo acaba no instante Quando doeu, ah, doeu Pra seguir em frente não dá pra ser como era antes